Fala galera, Eder Bicuda aqui com a Dica Cultural, não perca até 4 de agosto aqui no Malto, Museu de Artes, aqui da UFC, aqui no cruzamento da Reitoria, onde fica, da 3 de maio, vem dar uma olhadinha na exposição do Descartes Gadelha, grande pintor, artista plástico cearense, comemorando 80 anos, tem uma exposição maravilhosa aqui para você ver, tem muita coisa para ver aqui, e vem a prestigiar até 4 de agosto, dá uma passadinha, o museu está aberto, dá uma olhadinha aí no Instagram, no museu, para ver os horários, mas é isso, venha conferir essa bela exposição aqui no museu, prestigiar o artista cearense, ver um pouco da arte dele, ele mostra a cultura, mostra tudo que tem dentro desse universo, e a nossa cultura cearense, né, muito interessante, vale a pena vir, não perca, eu aproveitei logo uma folguinha que eu estou tendo, e vim conferir aqui, essas grandes obras do Descartes, valeu meu amigo, muita saúde e paz, muita arte na sua vida. Descartes Gadelha 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 Descartes Gadelha